Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandhark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms e hoje vamos falar um pouquinho sobre o KvK do 1556, o próximo KvK, que vai ser o Rei do Nilo. Mas antes de começar, eu peço que você deixe seu like aí embaixo, porque o seu like me motiva a estar sempre trazendo vídeo novo aqui no canal, me motiva a continuar com os vídeos de Rise of Kingdoms e o vídeo passa a ser sugerido para mais pessoas, o canal cresce, enfim, só tem coisa boa. Então deixe seu like que me ajuda muito, muito, muito. Não se esquece de comentar aí embaixo o que é que você está achando dos vídeos, o que é que você está achando aí desse novo KvK e bora lá para o vídeo. Seguinte meu povo, o 1556 ele se registrou aqui para esse novo KvK, o Rei do Nilo. É um KvK diferente, beleza? Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona, mas vamos lá. Lembra que eu fiz um vídeo da atualização falando sobre esse novo KvK e tal, falando que o sistema de diplomacia dele se parecia muito com o do KvK 3, o Luz e Trevas? Beleza, muita gente ficou sem entender. Então como que funciona? Antes do KvK começar, você tem o período de formação de equipes, que é quando você vai usar da diplomacia para conversar com os outros reinos para fazer parte da sua equipe. Pode ser quatro reinos na sua equipe. Dois Cid A, dois Cid B, enfim. Gandhark, o que é Cid A, o que é Cid B? O próprio reino, ele, de acordo com o top 300 jogadores de poder do seu reino, eles fazem um cálculo e determinam o Cid, determinam o rank que o seu reino é. Então a gente tem o reino A, os reinos A, que são os mais fortes, os com mais poder. Dentro desses reinos A tem os imperiais do reino A, que a gente diz que são super impérios, tipo isso. Aí depois do A vem o Cid B, Cid C e Cid D, beleza? De cima para baixo, na ordem de quem é mais forte. Então, o que é que acontece? Aqui você pode ver a lista de equipes, beleza? A lista de equipes são os quatro reinos membros daquela equipe e a numeração que fica aqui do lado é o reino que é líder da equipe. No nosso caso, é a gente, o 1556, por exemplo, daqui a pouco eu mostro. Mas aqui você consegue ver todos os reinos que são líderes e também as equipes. Gandark, o que é que acontece com os reinos que não conseguiram entrar em um time? Eu não sei, mas eu acredito que é pulado, eles pulam. Se realmente não tiver nenhum reino para colocar junto com eles, o próprio jogo pula o seu KVK e você é registrado em algum outro depois. Eu acredito que funcione dessa forma, não sei muito bem sobre isso. E aqui também existem, logicamente, o pareamento de outros reinos, né? CCC, DDD, enfim. Aqui a gente consegue ver todos os reinos que se inscreveram para essa história de KVK. Então, caso você queira falar com algum deles, é só você vir nesse menu, mandar mensagem, etc. Você consegue falar com eles numa boa. Nessa outra aba aqui, você vê a sua equipe, tá bom? Então, como vocês podem perceber aqui, a gente tem 1556, que é o capitão da equipe, é o líder da equipe. Nossos aliados é o 1648, 1730 e o 2313. Gandark, você conhece esses reinos? Não, não conheço. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada neles, só passando por cima mesmo para ver se eles são bons reinos, se são fortes em poder, se tem algum kill point legalzinho. Estamos na fase de... não chegamos na fase de combinação ainda, mas quando chegar vai aparecer aqui quem serão nossos inimigos. Quem serão nossos inimigos? Aqui nós temos um mapa, é um mapa estilo deserto, beleza? E como vocês podem ver aqui, a gente tem os reinos CDB, que vão se enfrentar nessas zonas aqui, ó. Essas zonas iniciais aqui. As primeiras disputas serão pelas ruínas, que eu acredito que são essas zonas aqui, ó, pequenininhas, beleza? Serão as ruínas, depois abre as outras passagens, as passagens iniciais. Mas esse é um KVK que desde o início tem muita guerra e que você pode ser trancado facilmente também, beleza? E os CDA, eles são colocados um do lado do outro também para lutarem desde o início. Então, ao que parece, é justo pelo menos na fase inicial. CDB contra CDB, CDA contra CDA. Gandark, você vai lutar esse KVK no 1556? Não. Eu vou ficar até o período da migração do reino que eu vou, né? Que eu não vou falar agora, eu falo depois. Faço um vídeo aqui gravando uma semaninha antes de migrar, provavelmente. Mas eu não vou lutar esse KVK no 1556. Vou ficar no reino, lógico. Pegando o baúzinho dourado, participando dos eventos do KVK. Se eu conseguir participar da primeira zona de guerra, eu participo também. Termino de torrar ali minha aceleração. Minha aceleração não. Os recursos que eu ainda tenho na conta aqui no 1556. Porém, já estou com os passaportes prontos para migrar. Vou até mostrar aqui para vocês. Tem uma galera que fala que eu estou mentindo. Tem uma galera que fala que eu vou migrar junto com o Fu. Não vou migrar junto com o Fu. Eu já falei que eu vou sair do grupo. Então, estou aqui com meus passaportes. 59 passaportes. Andar que está rico, hein? Comprou o passaporte a rodo. Não comprei o Novo Mundo, não, galera. Isso aqui foi só lá na loja da Aliança comprando passaportezinho com crédito mesmo. Beleza? Para a gente terminar o vídeo, vamos dar uma olhadinha nos nossos aliados, então. Vamos lá. 1648. 1648. Nunca ouvi falar, cara. Mas parece ser um reino ou CDA alto ou reino imperial. Eu poderia ter procurado ali no mapa mundo, né? É, não é um reino imperial. É apenas um reino CDA alto mesmo. Beleza? Então, acredito que não vai ter muitos reinos imperial nesse KVK. Só a gente nesse KVK. No nosso, né? Nos outros, eu não sei. Mas, ao que parece, é reino de uma aliança só. V648. Com 13.8 bilhões de poder. Ok. Ah, eles parecem ser vietnamitas. Está explicado. Eles forem vietnamitas, né? Por conta disso que o Fu fez diplomacia. Para quem não sabe, o Fu, ele também é vietnamita. 1730, reino CDB. Deixa eu ver. 1730. Provavelmente, também é um reino de uma aliança só. Vamos dar uma olhadinha. 730A com 10.8 bilhões de poder. Eu acho que é a única aliança que vai ter aqui, hein? Deixa eu dar uma olhadinha nessa. 730C. Bilhão. É, acho que é a única aliança. O reino de uma aliança só. E o último aliado é o 2313. Reino CDB também. Ó, parece que tem duas alianças aqui. Vamos ver. 313K. Com 10 bilhões de poder. Não parece ter muitas vitórias. E essa daqui é suporte. É, um reino só. Ou uma aliança só. Reino de uma aliança só. Deixa eu ver essa. 313X. Bilhão. É. Eu só tenho essa mesmo. Então, galera. É isso. Esses são nossos aliados. Eu achei bem fraquinhos. Para ser sincero, né? Todos eles têm apenas uma aliança com o principal. Se pegar aí um time contra que seja forte com bons aliados, pode dar ruim, hein? Pode dar ruim. Vamos esperar para ver. Vamos pagar para ver. Mas pode dar ruim o negócio. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Deixem aí nos comentários sugestões de novos vídeos. Agora, ou então atualização de vídeos antigos que vocês querem ver se mudou alguma concepção, se mudou alguma ideia, alguma estratégia. Enfim. Deixem aí nos comentários que eu vou estar olhando tudo como sempre. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Junto. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto